E aí, galerinha bonita, tudo bem com vocês? Nesse nosso programa de comemoração do aniversário de 40 anos da nossa Universidade Federal, teremos a participação de um grupo feminino muito massa aqui de Rondônia, o Histeria Feminina, que é composto pelas participantes Ana Samanta Medina, a Light MC, que infelizmente não conseguiu participar com a gente hoje, mas está aqui com a gente a Kisela Crepim de Queiroz, que é a Kisha, lá de Rolim de Moura, e a Micaele Silva Jarlis, que é a Nirvonsen, que é lá de Alta Floresta do Oeste. Essas três moças super talentosas individualmente que se uniram e formaram esse grupo, um poder feminino que vem trazer a mensagem delas aqui para a gente. Então, moças, sejam muito bem-vindas ao Sessão Musical. Muito obrigada. Eu estou muito feliz que eu participei com vocês. Infelizmente, a Ana não pôde participar, mais vocês vieram. E ela está presente aqui, porque ela faz parte da Histeria Feminina, ela vai estar aqui. Aí, moças, eu percebi que a música de vocês, que eu tive acesso, que é a Eden, tem uma pegada muito forte, que ela tem uma mensagem ali, que cada uma... Vocês três cantam juntas, cada uma canta uma parte, aí cada uma traz uma mensagem, cada uma traz como se fosse uma parte de si, porque a pegada vai trocando. Quando a Nirvonsen fala, canta é de um jeito. Aí vem a Kisha e canta de outro jeito, como se fosse mensagens que se juntam e formam uma música. Daí, vocês podem contar para a gente como foi que vocês começaram? Porque vocês são diferentes. Uma é de Alta Floresta, outra é de Rolim, outra é de Campinas. Mas aí, como é que foi isso? Pode falar, Kis. Então, eu acho assim, que o que uniu a gente foi a própria Histeria Feminina, né? Que é esse conceito de mulheres loucas, que são vistas como subversivas, que mulher que nunca foi taxada de louca, né? Então, a gente vivendo, tendo todas essas experiências, a gente acabou se encontrando, se identificando e querendo levar isso à frente, né? Trazer uma mensagem para que outras mulheres que se veem nesse papel, que já se viram, que já foram colocadas, né? Com essa característica de loucas, que elas pudessem se ver na nossa música. Então, assim, o Histeria, ele tem esse papel principal, sabe? Que é realmente levar a mensagem do feminino, do que a gente sente enquanto mulher e o quanto que a gente é vista como a margem da sociedade e ressaltando o nosso poder para a sociedade. Que por mais que a gente seja vista como a parte, a gente está presente, a gente tem voz, a gente está lutando e a gente está expondo as nossas experiências. Eu acho que isso foi o principal, assim, que uniu. A Kisela, ela já era amiga da Ana Medina e eu e a Kisela, nós nos conhecemos na UNIR. A gente, nós duas, né? Eu já concluí, né? Ela ainda está concluindo. História, nós fizemos. E aí, a Kisela me apresentou para a Ana e cada uma de nós tem uma história muito forte e muito individual, assim, mas que em algum momento a gente se identifica uma com as outras, tipo, apesar de todas as diferenças, a gente ainda se assemelha muito. E o que aproxima muito a gente é o gosto pela poesia, porque o rap, ele é isso, né? Tipo, ele é ritmo e poesia. E as três sempre gostaram, tipo, de ler, de escrever, da poesia em si. E aí, a Kisela teve essa ideia da gente colocar isso num beat e lançar. E aí, a gente conheceu o Necali, tipo, né? A Kisela ficou sabendo dele e falou dele pra mim. Falou, cara, tu topa? A gente divide as despesas. Eu falei, claro que eu topo. E aí, a gente simplesmente fez. Simples assim. Então, o que uniu vocês, além da Kisela, né? Que foi a ponte, né? Foi a vontade de vocês passarem a mensagem de... Como vocês veem, né? Que as mulheres são taxadas. Aí, eu fico na dúvida, assim, por que vocês escolheram logo o rap? Se vocês falaram da poesia, que é... Vocês sempre gostaram da poesia. Mas por que o rap? Tem vários outros estilos musicais que também seguem a poesia. O que o rap tem pra vocês que... Falou, não, a nossa mensagem tem que ser passada pelo rap. Eu, assim, eu fui roqueira muito tempo, né? Muito tempo mesmo. Só que sempre gostei de rap também. Eu acredito que o rap, hoje, no cenário musical brasileiro, ele é o que o rock já foi um dia no mundo. Ele traz consigo, né? Essa desconstrução de imaginários. Ele traz consigo essa problematização das realidades sociais. Tipo, que a maior parte das mídias tenta abafar, né? Ou tenta sensacionalizar. Então, o rap, eu acho que ele traz verdade, né? Hoje é um movimento inteiro, muito grande. E é um grito de resistência mesmo, através de muita rima, muita melodia. E eu acho que representa bem quem a gente é. E por gosto também, simplesmente por paixão. Aqui, sei lá, literalmente, tem um negócio tatuado no peito, né? Sim. É porque eu, particularmente, cresci escutando rap, né? Com 15, 16 anos, foi o que eu conheci. A gente tem... Aqui em Rondônia, no interior, pelo menos, tem mais acesso ao sertanejo, né? Então, a gente cresce escutando sertanejo e tudo mais. Só que aí chega um momento que eu me deparei com rap. E ali foi quando eu realmente me vi, sabe? Eu consegui ter uma questão de identidade mesmo. Porque eu via que as letras falavam sobre viver na periferia, falava sobre as desigualdades, as frustrações. O que eu não encontrava quando eu ouvia o sertanejo, entendeu? Então, tipo assim, isso me distanciou um pouco dessas outras áreas. E me fez focar mais no cenário underground. Seria o rap, o funk e o trap, né? Então, a nossa música junta os três ritmos, inclusive, né? Ela tem um bichizinho do funk, ela tem uma pegada trap. E, ao mesmo tempo, ela traz a mensagem do rap, né? Que o rap, ele é muito carregado disso. E não esquecendo o quê? O Necalli já pensou ali, ó. A Micaela é roqueira. Já colocou um sampa, um bem rockstar ali. Que eu falei assim, cara, você tirou isso de dentro da minha cabeça. Verdade, a guitarra, na hora, já marca a presença da entrada do Micaela. Mano, o Necalli é sensacional. Ele consegue, ele pegou a personalidade e já colocou o beat ali. Já fez aquele esquema todo pra vocês só passarem a música. Só cantarem lá. E tentou deixar a personalidade de vocês bem visível. Deu de perceber que foi muito bem produzida a música. E, antes de mostrar a música de vocês, eu queria que vocês contassem pra gente, assim, um pouco mais explicadinho. Qual a mensagem que a música de vocês quer passar? Então, a mensagem, eu acho que ela é muito individual de cada uma, né? Cada uma passa uma mensagem que se complementa, mas que é muito diferente. Por exemplo, na parte da Ana, ela fala muito sobre a revolta dela diante de como a religião vê nós mulheres, né? De como a religião nos oprime e nos distanciam do nosso sagrado feminino. Ela fala muito sobre isso. E, na minha parte, por exemplo, eu venho contando mais sobre as minhas vivências, né? O que eu vivi, as coisas que eu passei, os meus sentimentos de me sentir vazia. E que, apesar disso, eu me encontro à força quando eu escuto rap, que nem eu falo, né? Que a minha bíblia eu encontro nas rimas, no beat e na conexão da família. Que é nesse movimento, né? De resistência que se encontra dentro do rap. Então, eu falo muito sobre isso. Emoções, né? Sentimentos e essa ideia de resistência encontrando a força uma nas outras, né? Enquanto mulheres. No meu caso, a construção da minha parte, né? Foram dois livros que eu li. Eu li Mulheres que Correm com os Lobos, que mudou totalmente a minha forma de enxergar as coisas, assim. Tipo, tanto é que eu falo, olha a mulher selvagem se levantar. Porque foi exatamente isso. Eu tive uma noção dos arquétipos da sociedade e eu me vi de um jeito totalmente diferente. Eu decidi escrever assim. E eu tava estudando, na época, Hannah Arendt, tipo, na faculdade mesmo, né? E aí, sobre a banalização do mal e tava aquela enfervescência política danada por causa do Bolsonaro. E eu já lancei com genocida ali no meio também. Porque é isso, é... Olha, militando, gente. É isso, não tem outra coisa. Foi muito forte essa construção dessa música. O tempo todinho que a gente gravava, a gente se arrepiava, assim, sabe? Porque... Porque a gente sabe, né? Mais, assim, das histórias de cada um, né? Uma da outra, assim. E a gente entende o que cada palavra, o que cada frase significa. Umas coisas mais pessoais do que outras que nem dá pra falar aqui, né? Mas, de qualquer forma, é isso. É bem grandioso pra gente, assim. É, eu vejo o rap como uma forma da gente passar o que vemos que tá sendo mais... O pior da sociedade no momento, né? O que tá deixando a gente em uma situação ruim, de vulnerabilidade. E você pegar e falar sobre... Naquele momento de política, você já tentar introduzir na sua música, é uma coisa boa. Porque traz pra gente ver, traz aquele momento de reflexão sobre o que nós estamos passando, né? E eu percebo isso muito na música de vocês. E, como falou da Ana, né? Da parte da Ana, que é como a religião vê as mulheres, né? E são pontos que vocês conseguiram fragmentar numa música que tem até cinco minutos. Vocês fragmentaram vários pontos importantes e várias formas que vemos as mulheres. Na religião, na política, na sociedade. Aí, conseguiram encaixar tudinho e formaram uma música que transmite uma mensagem de três mulheres fortes. Três mulheres que passaram por situações específicas de cada uma. E que, quando juntas, conseguiram passar. Conseguiram ir lá, chegar e falar, olha, essa aqui é a nossa contribuição pra música. Essa aqui é a nossa contribuição pro rap. É catártico, né? É cura, é cura. Cura através da música. Exatamente. Moças, a gente tá chegando, você tá quase dando a nossa hora. Mas, antes da gente finalizar, eu queria saber se... Quais projetos atuais vocês estão tendo? Se vocês estão fazendo... Se vocês vão fazer alguma apresentação. Se vocês vão voltar, né? Com o Seria Feminina, assim, num auge, no máximo, assim, com uma música pervescente. Como é que tá a situação? A gente tá com vários projetos. A gente tá escrevendo letras, né? Agora, a gente tava mais focada em levantar a questão financeira pra poder gravar as músicas. Mas, letras, a gente tem muitos projetos. Nós temos vários projetos. A ideia inicial era gravar um álbum, né? Do Seria. E essa música seria a primeira. Por isso que ela se chama Eden, né? Que é o início de tudo. Então, o projeto tá só começando mesmo. Esse é só o início mesmo do nosso sonho, né? Eu acho que o nosso maior problema é a grana. Tipo, aliás, a falta da grana, né? Porque, tipo, letra, letra não falta, meu querido. Aqui, sei lá, ela manda uns improvisos de uns funk. Ela vai lançar. Ela tá com vergonha de falar aí. Mas tem outra artista, Danixa, lá de Jolim de Moura. Que ela escreve... Ela vai escrever um funk que a Kissa não está contando para vocês, gente. Bedure mesmo. Pode contar. Pode. Pode jogar na roda. Eu também. É, né? Aqui a gente faz de tudo. É funk, é rap. Eu toco o Kulele. Se duvidar, eu lanço um reggae aí. Esquece. Mas que a gente vai fazer nossa mixtape. A gente vai sim. Então, a gente aqui do Sessão Musical hoje tá na torcida. Então, que o dinheiro caia do céu. O dinheiro já tá difícil mesmo. Uma meia do céu. Pra que vocês consigam, nós sabemos que esteve de vocês. E que dê tudo certo. E que gravando, mandando assim no YouTube, começando. Porque todo mundo começa pequeno, né? Moças, infelizmente, a gente vai ter que encerrar a nossa sessão musical. Nossa sessão musical de aniversário da Uni, né? 40 anos da nossa amada Universidade Federal. Galerinha da sessão musical. Essas foram a esteria feminina. Compositoras, né? Como vocês viram. Cantoras, artistas. Poetizas, né? Maravilhosas. Muito talentosas aqui de Rondônia. Gostaria de agradecer muito, muito a participação de vocês. Por ter tirado um tempinho de vocês pra vir aqui. Infelizmente, a Ana não veio, né? Mas, vocês falaram dela. A gente teve aqui em presente em história. Obrigada aí pela oportunidade de a gente estar falando. E também pela paciência que, apesar de todas as intercorrências, a gente conseguiu estar aqui hoje. E é isso. Obrigada mesmo pela oportunidade. Show, meninas. Obrigado mesmo pela participação de vocês. E, galerinha, esse foi nosso programa mais do que especial. Nosso último programa dessa temporada do Sessão Musical em comemoração aos 40 anos da nossa Universidade Federal. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receberem as notícias da próxima temporada. Deixem aquela curtida e eu vou deixar rolando aqui. A música é dentro das moças pra vocês curtirem. E, se der tudo certo, se Deus quiser, vamos estar juntos na próxima temporada e até mais. A natureza é rica. A sociedade quem são. O critério é só grama. Constrói cenários falsos só pensando a fome. O subordinado, invocada, muitas vezes apontada, se mantendo de pé. Peter Rida é por ser mulher, que sabe o que quer. O meu espírito é liberto, o meu escudo é minha fé. O meu escudo é minha fé. A bruxa é toda mulher que assume a magia de ser quem se é. Sou bruxa odiada, não é imaculada, não vou ser queimada. O mundo é minha casa, não preciso da boca pra ser respeitada. Fugindo das braças, deixo bater asas. Pão de tetas que adora o diabo, meu vulgo ditado. Filho de mamãe é que não é criada, desviada, é o povo invescente que espanca a mulher. Casa na rua, fala que é crente. Infame, incoerente, a mulher que defende, nem sente a luta da gente. Até hoje nem sabe quem diz que é o meu pente. Mas eu era presente. Autoridade é alta, magia, demônios reais. O terno desfilam de dia, roubando tua vida dentro da tua casa. E disso é desgraça, errada é tu. Mamma mia. O chuk me guia, me dá proteção. Me acolhe em teus braços, eu não ando só. Pobre é o diabo e ela me ensina a querer o melhor. Foi profetizado, tenho o meu legado, eu quero o ouro que me foi roubado. Por aí. Por aí. Gatos desgrenhados e galinhas vesgas. Pouco me importa como você me veja. Olha a mulher selvagem se levantar. Eu sou poesia da cabeça aos pés. Eu me descubro, eu reinvento, eu nado contra a maré. Eu mudo quantas vezes for preciso. Eu quero nascer de novo, despertando eu sigo. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem até a mim. Mereço e atraio. Tudo o que eu quero, sou grato ao universo por ser assim. A pluralidade social é constante. Nos colocaram pra enfeite distante. Repetem o bordão e defendem o charlatão. Viram moda nem pensar. Genocida. Ana Arendt dizia como quem faz poesia. A banalidade do mal não é nada normal. Se desumanizar não dá justificar. O mal é ideológico, Satanás é idealista. Minorias são maiorias, não me chamem de vitimistas. Assunto é machista, admite que é racista. Não passa de um pacista, eles me chamam feminista. Hoje a boa imensão, vou em várias paradas. Enquanto o vento bate, me pergunto por que não me sinto amada. Tenho minha família, meus amigos. E mesmo assim eu tenho a sensação de que não tenho nada. Mesmo em meio ao caos, eu sobrevivi. Dei o meu sangue pra poder estar aqui. Nem sempre tive tudo na mão. O foco sempre foi a progressão e não a alienação. Compartilhei minhas revoadas e as conquistas com os irmão. Nós estamos juntos na quebrada fazendo revolução. Seria feminina. Nem fale no bitch. Eu também me vendi nas esquinas. Mas hoje eu tenho preço que malandro não paga pelas mina. Obrigado, Tyfloor, por aumentar a autoestima das mina. É por elas essas rimas quando me sinto sozinha. Coloco um rap pesadão pra ver se me guia. Minha bíblia eu encontro nas rimas. No beat e na conexão dessa família. Pusta, maconheira e militante. Assume que você odeia me ver aqui nesse instante. Não tenho medo. Sou mulher e aprendi a me virar desde cedo. Sou mulher e aprendi a me virar desde cedo. Mas relaxa que aqui eu não milito. Só não quero te ver chamando genocida. Admito enaltecendo quem nem fornece o mínimo. Enquanto o tempo voa, as rimas me acolhem. A ideia de estar aqui fazendo rap é com uma boa mãe que sabe quem escolhe. As mina preta no topo, dominando a cena do rap. Bem melhor do que muito moleque. Aqui a pretinha te mostra que também é capaz de rebolar enquanto faz um bom trap. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.